Olá, tudo bem? Uma coisa muito falada, muito comentada do meio espírita é a respeito do espírito obsessor. Muitas pessoas que têm um conhecimento bastante superficial do espiritismo veem na figura do espírito obsessor uma espécie de substituto do diabo. Porque as religiões cristãs, as denominações cristãs mais tradicionais têm no diabo o seu grande inimigo, o culpado por tudo de mal que nos acontece. E como uma herança dessa falsa crença cristã, e também por contato com as pessoas que acreditam nisso, muitas pessoas no meio espírita têm essa tendência de atribuírem ao espírito obsessor tudo o que de mal lhes acontece. Então tudo que dá errado na vida delas não é de jeito nenhum responsabilidade delas. O culpado é o espírito obsessor. Essa visão certamente é um equívoco. Agora, que existe o espírito obsessor? Existe. Numa existência, na existência que nós vivemos atualmente, nós construímos ao longo desta existência afetos e desafetos, amigos e inimigos. Tem pessoas com quem nós construímos fortes laços de amor ou amizade e outras pessoas que nós, às vezes, prejudicamos ou que nós queremos mal ou que por um motivo qualquer nós acabamos nos desentendendo, criando assim uma grande animosidade. e nós sabemos que algumas pessoas, se pudessem, nos prejudicariam. Se é assim, nessa existência atual, em que nós temos costumes mais brandos, imagina no passado, em séculos anteriores. Nós já vivemos, cada um de nós já viveu inúmeras existências anteriores. E em cada uma dessas existências, nós construímos afetos e desafetos, amigos e inimigos, amores e ódios. Alguns desses ódios nós já conseguimos reverter. Nós quase sempre reencarnamos próximos daqueles espíritos com quem nós já temos vínculos anteriores. Sejam eles os nossos afetos ou os nossos desafetos. Muitos dos nossos problemas familiares de relacionamento, se devem justamente ao fato de que nós reencarnamos próximos com alguns dos nossos desafetos. Quase sempre, no nosso meio familiar, tem alguns espíritos com quem nós tivemos grandes diferenças no passado. E a vida se encarrega de nos unir novamente para que nós possamos aparar as arestas, para que nós possamos nos rearmonizarmos, nos reajustarmos uns com os outros e com nós mesmos. Mas alguns desses desafetos não reencarnaram próximos de nós, continuam desencarnados. E nutrem ódio, nutrem toda espécie de sentimentos negativos contra nós. Precisamos considerar, então, antes de mais nada, que se existe esse ódio, se existem esses sentimentos negativos em relação a nós, é porque nós os prejudicamos no passado. Nossos obsessores, então, esses espíritos que nos perseguem tentando nos prejudicar, são quase sempre, na esmagadora maioria das vezes, nossas vítimas do passado. São espíritos a quem nós prejudicamos, a quem nós traímos, a quem nós matamos, a quem nós dobramos de todas as formas. Se fossem um pouco mais elevados, teriam-nos perdoado e estariam seguindo a sua trajetória evolutiva de maneira mais harmoniosa. Da mesma forma, se nós fôssemos espíritos mais elevados, nós não seríamos, de forma alguma, obsediados. Nós só somos atingidos em nossos pontos fracos. Um espírito obsessor só consegue nos prejudicar porque conhece os nossos pontos fracos. E age sobre esses pontos fracos. Muitas vezes, o espírito que nos assedia, ele tem mais conhecimento sobre nós do que nós mesmos hoje. Porque nós, agora encarnados, nós temos uma certa visão sobre nós mesmos. Nós acreditamos que somos de uma determinada forma. Mas tem certas características nossas que nós esquecemos. Características às quais nós não damos muita atenção. Mas esses espíritos que conviveram conosco no passado e que estão permanentemente nos observando, Eles notam, eles sabem que são fraquezas e agem sobre essas fraquezas. E nós não podemos negar que muitas pessoas enfrentam sérios problemas na vida por influência do espírito obsessor. E há pessoas que estão tão acostumadas a sofrer que passam a considerar isso como uma coisa normal. Mas o que é normal? Pouco mais de 100 anos atrás, a escravidão era considerada uma coisa normal no Brasil. O aborto, que para algumas pessoas é considerado normal, para outras é uma anormalidade. A pornografia já foi considerada uma coisa anormal. Hoje, embora nós saibamos que o consumo de pornografia é uma coisa doentia, Ela é visto como normal pela maioria da população. O hábito de fumar, quando eu era criança, ainda era uma coisa normal. Tinha propaganda de cigarro na televisão. Hoje é visto como um hábito anormal. Então esses conceitos de normal e anormal mudam no decorrer do tempo. E nós temos a tendência, muitas vezes, de acreditarmos naquilo que a maioria das pessoas acredita. A verdade existe independente de nós considerarmos isso como normal ou anormal, certo ou errado. A verdade é uma só. Mas, dentro desses conceitos de normal e anormal, muitas pessoas vivem há tanto tempo no sofrimento, E veem tanto sofrimento à sua volta, que acham que é normal sofrer. Tem pessoas, claro que em todos os segmentos religiosos, em todas as classes sociais, Mas mesmo dentro do meio espírita, é comum ainda hoje vermos pessoas que acham que nós nascemos para sofrer. Que esse mundo é um vale de lágrimas. Que nós reencarnamos para apagar os nossos pecados. Ninguém nasce para sofrer. Evidentemente, se nós cometemos muitos erros no passado, nós teremos que reparar esses erros. Mas isso não quer dizer necessariamente que nós tenhamos que sofrer. Claro que algumas pessoas terão uma vida mais difícil e outra mais fácil. Mas ninguém nasce para sofrer. Não é normal sofrer. E uma das características da obsessão é justamente essa. A pessoa passa a acreditar que a vida é assim mesmo. As coisas não dão certo porque a vida é uma bosta. E em vez de tentar mudar esse quadro, mudando a si mesma, permanece indefinidamente nesse estado de sofrimento. De desânimo. Sempre naquele estado beirando a depressão, quando não se entrega de uma vez por todas a depressão. Então a pessoa que sofre, a pessoa que sofre há muito tempo, a ponto de pensar já que o sofrimento é uma coisa normal. Ela precisa se dar conta de que existe obsessor. Existe. Existem influências negativas capazes de nos colocar para baixo, capazes de nos prejudicar permanentemente. Precisa se dar conta também de que nós só somos obsediados, nós só somos influenciados negativamente, porque nós temos ainda em nós mesmos muitos aspectos negativos. Então para nos livrarmos das más influências, precisamos nos melhorar intimamente, precisamos nos aprimorarmos moralmente, nos fortalecermos espiritualmente. E reconhecidos esses dois pontos, buscarmos ajuda, buscarmos um tratamento espiritual no centro espírita, frequentarmos um centro espírita ou uma igreja, para quem não se sente muito bem no centro espírita, modificarmos os nossos hábitos, modificarmos as nossas condutas, procurarmos nos espiritualizar, mas buscarmos soluções. Não podemos achar nunca, em momento algum de nossas vidas, que o sofrimento seja uma coisa normal. Deus é a harmonia absoluta. Nós somos filhos de Deus, somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que é normal, então, é a harmonia. E a busca dessa harmonia deve ser o nosso foco. Muita força e paz para você! Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E compartilhe este vídeo nas redes sociais, para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado!